Olá meus amores, a receita de hoje é uma receita de pepino, né? Muito gostoso a receita de hoje, com atum, ó, atum e ovo, azetona, tomate e rucla. Bom, essa receita é prática e fácil de preparar. Vem comigo, vem comigo aqui. Bom, em uma bandeja de salada, né, você vai pegar, não, primeiro eu vou te explicar, né, como é que eu cortei esse pepino, tá bom? Bom, já deixei aqui um, ó, pra você ver como eu preparei essa rimea lua. Bom, eu cortei aqui, ó, já deixei um pra vocês verem bem no meio e vim aqui e coloquei ele assim e cortei ele, assim, ó, na faca meia lua. Aí você vai cortando, ó, e vai ficar daquela forma, tá? Já deixei aqui pra você ver e o outro também, meia lua, tá? Com uma faquinha bem afiada e ele vai ficar bem fininho, tá? E lembrando que aqui no meu canal tem variedade de receita de salada, tá? Confere aí todas as minhas receitas e compartilha o vídeo. Bom, olha só como é que ficou, igualzinho que eu cortei. Então essa receita de pepino, ela vai tomate também. Eu já cortei aqui, ó, meia lua, os tomates meia lua. E deixei um pra você ver como eu cortei, tá? Bom, eu fiz assim, ó, tirei a tampinha daqui, tirei a outra, né? E coloquei, aí eu cortei assim no meio, ó, aí eu fiz assim, ó, cortei no meio também e cortei assim no meio, tá? Aí ficou desta forma, desta forma aqui, tá? Meia lua. E também o ovo, o ovo também eu vou cortar, né? O ovo eu vou cortar também meia lua, tá? Ó, cortou ele no meio, ficou assim, ó. E o outro também, tá, meus amores? O outro também. Cozinhou, eu cozinhei, né? Esfriei e cortei ele meia lua também. Aí vamos colocar eles aqui, né? Meia lua, né? Bom, aí eu vim aqui e pego uma bandeja de salada, né? Aí eu vou fazer assim, ó, coloco todo o pepino aqui, ó, todo o pepino aqui, tá? Coloco aqui e coloco também a rucla, né? A rucla a gente coloca aqui, ó, do lado, tá? Muito gostoso. Essa salada é maravilhosa, viu? E fácil de preparar essa salada. Aí eu venho aqui com os tomates e coloco os tomates aqui, ó. Põe os tomates aqui. É muito gostosa essa salada, viu? Maravilhosa. E lembrando que no meu canal tem variedade aí de receita de salada, né? E, bom, vamos colocar também agora, né? Ó, o ovo. O ovo fica aqui, tá bom? E vamos colocando aqui o ovo, tá bom? Aí vamos fazendo assim. E vamos colocando a azetona também. A azetona. Aí fica uma delícia, né? Aí que a gente vai fazer também que vai o atum. O atum você vai pôr aqui, ó, no meio. Vai colocando o atum aqui no outro meio. E aqui nesse meio. E aqui, tá? Bom, e a gente vai tá colocando também o molhinho, né? A gente vai fazer o molhinho, né? Você vai colocar aqui mais ou menos uma colher de sopa de azeite, tá? Aí você pega um pouquinho de vinagre. Um pouquinho de vinagre, né? Aí você vai pegar um pouquinho de vinagre. E o shoyu, tá? O shoyu. Bem pouquinho. Mexe. Mexe ele. Pronto. E vai jogar aqui na salada. Tá, ó. Muito gostoso. Olha só. Se você gostou, comenta e compartilhe esse vídeo, tá? Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.